Americano, e se eu disser pra você que cinco marcas de motos estão bombando no Brasil em 2024? É, Americano, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque o nosso ano de 2023 fechou e nós temos cinco marcas de motos que se destacaram muito aqui no Brasil no ano de 2023 e que certamente prometem uma boa atividade para 2024. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eu tenho aqui em mãos uma reportagem que saiu aí na revista Moto Online, assinada aí pelo meu amigo Guilherme Augusto, que fala o seguinte, vendendo muito cinco marcas de motos que estão bombando aqui no Brasil. Quais serão essas marcas? Eu vou falar pra vocês aí, porque nós tivemos o melhor ano, passando de um milhão e meio de motos vendidas aqui no Brasil no ano de 2023. Então algumas marcas se destacaram e eu quero contar pra vocês nesse vídeo de hoje, qual será que tá lá? Você imagina qual seja? É, meu filho, você vai ter surpresa, viu? Vai ter uma surpresa muito grande. Mas antes, Americano, quero falar pra você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, então deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um comentário pra ajudar o YouTube a entender que o nosso canal tem engajamento aqui na plataforma, então dá essa moral pra gente aí, beleza? Bora pro vídeo. Ah, mas antes tem uma coisa, tem que falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, vou falar pra você hoje, sabe de quem? De moto auto custom, cara, moto auto custom que é o nosso negócio, guidão, seca-sovaco, pedaleira, sissibar, tem de tudo um pouco, então cola lá, porque é o melhor preço do Brasil e diversos amigos aqui do canal, motociclistas, já customizaram as suas motos sem gastar todo o seu salário, então cola lá que moto auto custom é a solução e é o nosso negócio. Bora pro vídeo. Ô Americano, pra fazer essa análise aqui, obviamente nós precisamos tirar fora do baralho Honda e Yamaha, né, porque são as duas marcas que mais vendem motos aqui no Brasil, só pra vocês terem uma ideia, Honda e Yamaha juntos, ou juntas, elas totalizam 90% das vendas, então essa análise de dados nossa aqui, ela corresponde exatamente aos 10% que sobram, mas alguns players têm se destacado dentro desse 10% e têm aumentado significativamente a sua parcela de contribuição para o total de motos vendidas. Só pra ter uma ideia aqui, pra gente não ficar solto nos dados, né, então nós tivemos a Honda desses 1 milhão e meio de motos vendidas, na realidade foram 1 milhão 580 mil motos vendidas ou emplacadas em 2023. Desse total é a Honda, ela totaliza 1 milhão e 100 mil. Então a Honda corresponde a uma pegada alta desse total, ela corresponde a 1.1 milhões ou 1 milhão e 100 mil motos vendidas pela Honda e a Yamaha, ela emplacou aí 284 mil motos, né, e o que sobrou, nós temos a divisão pelas outras marcas. Então uma das marcas que mais se destacou aqui no Brasil foi a marca Motu, que é uma marca que pertence ao grupo indiano TVS, né, o TVS. TVS, pra quem não se lembra, é o grupo que tem parceria com a Dafra, mas a Motu ela tá sendo comercializada por uma outra empresa, tá, é uma startup de delivery que consegue importar as motos direto aí da TVS e acaba que a TVS entrou no mercado brasileiro, né, sem o intermédio da Dafra por essas motos aí que são motos de trabalho, né, são motos que se parecem com as nossas motos de plástico da Honda e Yamaha, né, CG, Factor e YBR, etc. A venda dessas motos aí, tá entrando um gráfico na tela aqui que eu peguei da revista Moto Online, né, que foi compilado aí dos dados que são fornecidos pela Fena Brava e assim serão pras outras marcas também. Só pra você ter uma ideia, em 2022 a Motu emplacou 6.066 motos e lá, agora em 2023, né, ano passado, 26.447 motos. Então tem um aumento considerável no número de motos emplacadas pela empresa aí, né, uma moto chamada de Sport 110, né, uma moto da TVS e ela é usada exclusivamente para delivery. Se você tentar comprar uma moto dessas, você não vai conseguir porque elas são trazidas direto por essa empresa que comercializa essas motos. A segunda empresa que mais vendeu motos aqui no Brasil, né, nesse nosso ranking das que sobraram, né, tirando Honda e Yamaha, foi a BMW. A BMW, ela tem um crescimento também significativo, né, desde lá do ano de 2017, onde ela vendeu 6.626 motos e ela vem crescendo lentamente, não teve quedas desde 2017, né, chegando aí em 2023 a 13.995 motocas e obviamente, né, a que mais vendeu foi a GS 1250, né, a GS vendeu 5.527 motocas, né, mas as demais motos também contribuíram para esse total como também a GS 310 que vendeu 850 motos ajudando a alcançar esses 13.995 ou 13.995 emplacamentos da BMW, né. Nós temos aqui também se destacando nesse universo a chinesa Haojou, que é uma marca que pertence, ou pelo menos é comercializada, né, não é que ela pertence, mas é comercializada pelo grupo JTZ, que no Brasil chegou também lá no ano de 2017 e teve um aumento considerável de vendas até o ano de 2019. Lá em 2017 ela emplacou apenas 2.372 motos e no ano de 2019 ela chega ao ápice aí de 12.201 motocas, tem uma caída 2020, 2021, 2022, né, 2021, começa a se recuperar em 2022 e agora em 2023 ela totaliza aí 15.992 motocas emplacadas aqui no Brasil e grande parte desses emplacamentos foi impulsionada exatamente pelas motos custom, né, que são a Haojou Shopper Road 150 e também a Haojou Master Ride 150 que chegaram aí a números que as colocaram na segunda colocação de motos custom mais vendidas aqui no Brasil ficando somente atrás da Meteor 350. A gente já trouxe esses dados aqui no canal, né, então a Haojou ela chega aí a quase 16.000 motos, uns 15.992 motos, totalizando um crescimento aí de 79.4% em relação ao ano anterior, onde ela emplacou 8.913, que foi o ano de 2022, né. Nós temos também aquela que nós conhecemos bem aqui no canal, que é a Royal Enfield e a reportagem fala que nenhuma marca de motos do Brasil tem um gráfico de crescimento tão linear como é o gráfico da Royal Enfield, né, Royal Enfield começa a operação no ano de 2017 onde foram vendidas apenas 317 unidades, né, e foi aumentando linearmente nos anos subsequentes, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, né, passando aí por um aumento quase que exponencial de 2020 em diante, né, saindo de 1.932 motocas, né, e passando a 6.216, 10.126, chegando a 12.436 motos vendidas em 2023, né, e o grande sucesso dessa alavancamento de vendas certamente se deu em função da dupla Meteor 350 e Classic 350 que juntas chegaram aí a quase 7.000 unidades emplacadas no ano de 2023, né. A Royal Enfield, então, chega a esse número aí impressionante para a empresa, principalmente, né, comparado aos anos anteriores, 12.436 motos emplacadas em 2023, né, superando aí as 12.000 motos. Nós temos também a Shinerai, Shinerai que vem também, né, tem um crescimento bastante significativo no ano de 2023 quanto comparado aos anos anteriores, né, Shinerai que tem também várias motos de baixa cilindrada que ajudam a impulsionar essas vendas, né, então Shinerai parte aí do ano de 2020 com 7.491 unidades, tendo caído em relação ao ano de 2017, mas se recupera e chega a 31.448 motos vendidas em 2023. E por último nós temos o aparecimento aqui na lista da reportagem também da Volts, né, a Volts que foi uma marca elétrica, você lembra, né, você muda, o mundo muda, é, é isso aí. Só que não mudou, porque a Volts ela acabou dando uma quebrada aqui no Brasil, né, cara, ou pelo menos diminuiu bastante o número de vendas por N outros motivos que eu não vou entrar em detalhes aqui, até porque eu não conheço a história da Volts, então não vou advogar nem contra nem a favor, mas o fato é que do ano passado, 2022, para o ano de 2023, ela caiu aí 61%, passando de 4.546 motocas para 1.734 motocas vendidas, né. Então é isso aí, Americano, chegou até aqui, cara, qual dessas é a sua marca? Acho que esses dados são interessantes para a gente entender o mercado, mas também para entender a hegemonia das duas marcas japonesas, Honda e Yamaha, mais a Honda do que a Yamaha aqui no Brasil, e como é um mercado difícil por conta dessa hegemonia, né, de 90% do mercado quase dominado pela Honda aí. E você, o que você achou? Deixe seu comentário aí, dá aquela moral para nós, se inscreva no canal, impulsione esse vídeo em suas redes sociais, passe nos seus grupos de WhatsApp para ajudar a gente a manter a relevância aqui dentro do YouTube, beleza? Um abraço para você, excelente semana, hoje é quinta-feira, e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.